Música Hello people Oi gente, mais um vlog começando Hoje é segunda-feira, dia 10 Isso, acho que hoje é dia 10 de outubro De 2016 Agora são exatamente 9 e 12 E eu acabei de sair do banho E por isso estou com essa toalha Aqui na minha cabeça, porque eu sou dessas Que usa uma toalha pra cabeça Outra toalha pra tomar banho Pra secar, né? Se tomar banho, ninguém toma banho Com a toalha, hum Ah, eu estava aqui pensando que eu preciso arrumar Esse quarto, olha isso daqui Gente, olha aquilo ali Olha isso daqui, olha a zona Olha o guarda-roupa Misericórdia, só por Deus Meu quadro está ali até agora Porque eu não consegui pôr aqui na parede Minha parede nova de tijolinhos De papel de parede E eu estou muito triste Porque esse quadro ele é colado com Aquela fita 3M Só que Eu descobri, né? Que a fita é muito potente A gente foi tirar o quadro da parede E ele tirou uma lasca da parede E se eu pôr em cima do papel de parede Ele vai arrancar o papel de parede também A hora que eu tirar esse quadro Aí eu estou na... Sabe? Naquela dúvida Uma séria dúvida, gente Se eu furo a parede Ou se eu colo por cima do papel de parede E depois eu perco o papel de parede mesmo Não sei o que eu faço Enfim, diga aí nos comentários pra mim O que vocês acham que eu faço Se tem alguma outra solução Nesse Brasil Tá? Que eu vou adorar saber E deixa eu tirar esse Torbante da minha cabeça Porque eu estou com a coisa mais linda Gente Hoje é De sexta pra sábado Agora é sábado já Mas eu estou aqui Eu ia dormir Mas eu precisava compartilhar isso com vocês Que os cachorrinhos enlouqueceram aqui, sabe? Eles estão aqui no quarto E eles estavam muito bravos E aí eu coloquei uma playlist da Best Friend Que é uma de músicas mais lindas do mundo Que ela tem no Spotify E aí, gente Toda vez que eu ponho Essa playlist Eles ficam quietinho E eles dormem Vocês não tem noção De como essa playlist faz mágica Eu ia até tweetar isso Mas eu até esqueci Pera aí Vou mostrar ele E eu adoro essa música, gente Amo esse filme também E agora eu vou dormir Ai, gente Eu estava aqui vendo vídeos Eu amo o vlog E eu estou, tipo, amando Vocês falarem que estão amando o vlog Mas eu acho que eu não vou continuar isso aqui Porque está bem escuro Vai ficar bem ruim a filmagem Gente Hoje é domingo E, meu Deus Está muito calor Muito calor Gente do céu Está calor demais E eu já tive que fechar a janela Né Porque Senão começa a entrar bichinho Começa a entrar pernilongo Entra tudo, né Os bichos de luzinha Assim Ai, estou fazendo uma treta Para entrar aqui Eu vou começar a arrumar esse quarto agora Olha isso daqui Em pleno domingo, tá Porque eu não aguento mais bagunça Não aguento mesmo Então o que der para mim Meu Deus O cachorro entrou Cadê? Olha lá Calma Não põe a cabeça aí Ai, meu Deus do céu Melhor abrir o portão Porque senão eles enfiam a cabeça aqui dentro Então o que der para mim limpar Hoje estou limpando, tá bom? Vamos lá Vocês vão comigo Estou limpando essa mesinha aqui Que fica cheia de bagulhos aqui na gaveta Lá embaixo também tem mais coisa E ela fica ali no cantinho Tirei para limpar E fica um monte de livro aqui em cima Sabe? Estava tudo uma zona E eu coloquei tudo aqui em cima da minha cama Da mesinha Para eu poder organizar ela E aí eu vou organizar as gavetas também E vou mostrando tudo para vocês Ai, gente Nessa primeira gaveta Eu deixo as maquiagens Tá Então Vamos tirar aqui Tem uma paleta de sombra Aqui de sombra também Aqui é pó 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 Pincel Esse daqui vai para lá E aí Tchau Gente, tô suando Pior que eu tô de maquiagem ainda Só que falta ainda isso daqui Essas bolsas Eu tenho que arrumar elas Tem coisa dentro, então tá super peso ali Preciso organizá-las E tem um monte de coisa ainda também Pra me organizar Só que eu estou com um pouco de pressa Porque agora são 8h49, eu estou com fome E eu também tenho que dar uma geralzona aqui Porque amanhã é segunda-feira E eu preciso acordar cedo Acabei de fazer um lanche aqui pra mim Olha aqui meu lanchinho, gente Acabei de dar uma mordida com batom Olha, tá manchado Mas gente, é isso aí O domingo praticamente já acabou Vou comer meu lanchinho E vou pegar um livro pra ler Depois eu mostro pra vocês Estou aqui deitada já Vim finalizar esse vlog Mas antes eu quero falar das minhas leituras Eu terminei Labirinto E... Ai que livro bom Maravilhoso Super indico pra vocês E gente, muito amor Sabe? Foi muito legal Ler ele Eu tô ansiosa pra assistir o filme agora de novo Teve um inscrito aqui no canal que me perguntou Se eu tinha um filme Se não ele me mandava por e-mail Então eu tô esperando aí Pode me mandar Já te passei o meu e-mail naquele comentário Agora eu vou começar uma nova leitura Que é Boomerang New Edit Eu estou numa pegada a New Edit Young Edit Então eu acho que eu vou gostar bastante E agora no decorrer da semana Eu falo mais com vocês Eu estou super atrasada com as minhas leituras Quem se identifica, por favor, dá um like Ah, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês Eu tava pensando Eu tava assistindo uns vídeos aqui No celular esses dias E eu tô pensando seriamente em fazer vlogmas Que o pessoal faz no Natal, né? Normalmente as youtubers gringas Mas algumas brasileiras aderiram, né? Nesse Natal E eu adorei acompanhar, sabe? Eu só não sei, assim, se é uma boa Porque dezembro é um mês muito corrido pra mim Mas eu faria mais era vlogs mesmo Assim, diários Pra não ficar muito ruim de gravar, sabe? Pra não ficar, tipo, um vedo, assim Meio que exaustivo Então seria vlog mesmo Vlogmas E... Eu não sei Porque eu vou estar trabalhando Então eu não sei Se eu vou ter conteúdo, assim, pra ficar fazendo Mas vocês falam que gostam dos vloguinhos Que eu posto Pra mim não parar, etc e tal Vocês ficam me incentivando Aí, ó as loucuras que vêm aqui na minha cabeça Entendeu? Vocês estão entendendo, né? O que tá acontecendo Culpa de vocês Fala aí pra mim Se você assistiu esse vlog até o final Deixa aí nos comentários O que vocês acham de vlogmas Que seria vlog todos os dias Lógico Eu faria, assim, os videozinhos Tipo... Tag Essas outras coisas, né? Principalmente quando não rolasse muito conteúdo naquele dia Então me diz aí O que vocês acham? Eu tô curiosa pra saber E eu quero saber se eu ponho isso, sabe? No papel e depois eu vou lá e tiro do papel E trago pra vocês Ou se eu deixo isso quieto Me dizem aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui Não esquece de curtir esse vídeo Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!